Gildair Chaves Fagundes, de 45 anos, estava caído no loteamento Moacir Maria na rua Nadir de Faria Paiva Antiga, rua 6, no bairro Salatiel. Segundo informações repassadas pela própria vítima aos bombeiros, ela estava no local há vários dias. Gildair relatou que era perseguido e tentava fugir quando caiu e devido a gravidade dos ferimentos sofridos, não conseguiu mais se locomover. Neste momento chove no local um resgate que dura cerca de duas horas, difícil, onde há a possibilidade da vítima ter caído de uma altura de cerca de 30 metros. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, que contam com o apoio de um bombeiro civil de Leopoldina, estão sendo utilizadas e seis bombeiros estão participando desta ocorrência. A gente foi acionado por terceiros, nos informando que tinha um senhor nessa localidade aqui, uma tal local, com duas viaturas e duas guarnições. Nisso teve aí, faixa de duas horas de socorro, porque é um local difícil de acesso. Foi necessário o uso da maca esquede para salvamento em altura, pois o local é íngreme e de difícil acesso. A gente moveu o equipamento de rapel e plancha, corda, para a gente poder chegar no local. E é um local de difícil acesso. Aí eu tive que mover mais pessoal, mais equipe. E aí a gente conseguiu fazer o procedimento, através do material de rapel. Ele estava consciente, só ele avisou que tinha fratura nos dois pés e pediu se pudesse tirar ele dali, que ele não era daqui, ele estava foragido e que queriam pegar ele e matar. E aí a gente simplesmente falou para ele que a gente é bombeiro, veio ali para salvar ele. Aí ele se acalmou, só que no momento que a gente não tivesse esse material, a gente não conseguia tirar ele dali não. Há suspeitas de que Gil Dair tenha sofrido fraturas nos pés. Apesar de debilitado, possivelmente pelo fato de ter passado dias no local sem nenhuma alimentação, o homem encontrava-se consciente e foi encaminhado ao pronto atendimento municipal.